Ai, pobrezinha dela. Nossa, eu me sinto tão mal de ver a Josefina assim. Nem me fala, amiga. Temos que convencer a Josefina a não insistir com essa ideia de casar com seu irmão. É o pior que ela pode fazer. Ai, é que... Bom, talvez a minha tia tenha razão. Pode ser que o Demetrio mude, sim. Não, não quero ser pessimista, mas os homens nunca mudam. Ah, mas o Alessandro mudou. Não, não, amiga. Ele sempre foi assim. Sim. Acontece que só agora você está tendo a oportunidade de conhecê-lo como ele realmente é. Aliás, não sabe a alegria que me dá ver vocês dois tão bem, tão apaixonados. Ai, eu sei. E você não faz ideia de como eu estou apaixonada por ele. Ai, vê se não vai esquecer do que eu te pedi. Amiga, eu preciso que você consiga. Fica tranquila. Eu já me encarreguei disso, tá? Eu prometo que amanhã bem cedo você vai ter. Eu já me encarreguei disso, tá?